Galera, antes de começar o vídeo, gostaria de mostrar pra vocês a loja Soft, mano, que hoje está com a promoção imperdível, é isso mesmo. Manos, ontem esse smartwatch estava 178,99 e ele voltou a baixar novamente. Ele, mano, é o único da loja com 4 pulseiras, tá? 4 pulseiras não, 5, né? Porque tem a dele, tem a vermelha, tem a rosa, tem o azul, tem o azul escuro, beleza? Mano, sem contar que ele faz várias funções, ele tem GPS, conta calorias, ele conta quanto espaço você deu, O seu descanso, né, mano, ele também identifica o seu telefone, dá pra você fazer cal, receber mensagem, mano, ele é muito top, completão, beleza? Compensa muito, só hoje, mano, até quarta-feira, meia-noite no caso, até meia-noite da quarta, 9,99, não perca tempo, beleza? Então, galera, não perca tempo, adquire já o seu Puxa Vinheta, bora pro vídeo! Fala, galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Faza Horizon 4 no canal. Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, te inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o teu like, muito importante, Porque hoje nós vamos falar sobre, na época onde que tudo era colecionável, colecionável, sabe? Aquela época que tudo era colecionável, pois é, por isso que eu tô aqui com um carro colecionável, né? Só que isso aqui é só carro rico, só que era rico que colecionava isso aqui, eu acho que até hoje, tá ligado? Eu estou aqui com o Ford Roadster, Hoolagrill, ou nome, 1932. Conhece, meu mano, SKC, tá aqui comigo também, manda um salve, SKC! Fala, galera, beleza? Beleza, pois é, SKC, hoje nós vamos falar tudo que é colecionável. Eu nasci, ou você também, nasceu numa época que nego colecionava de um tubo, irmão. Você já parou pra analisar? Nós não tinha celular, não tinha Free Fire, não dava pra, como é que fala? Não dava pra colecionar os loot do Free Fire, né? As skins do Free Fire, ou as skins do Forza, tá ligado? Não dava, né? Colecionava skin de cartão telefônico. Exatamente! Quantos, né, mano? Cartão telefônico, velho, cartão telefônico. Eu acho que tem menino hoje em dia que não sabe nem o que é um cartão telefônico. Nunca deve ter visto. Nunca deve ter visto. Mano, um cartão telefônico, meu amigo, meu camarada, era um dispositivo que parece com o cartão de crédito da tua mãe que você gastou no Free Fire, hein, tá ligado? Exatamente! Só que, em vez dele ter créditos em reais, ele tinha créditos em ficha pra você, tipo, colocar num bagulho que ficava na rua. Hoje em dia é muito difícil achar um, né, SKC? Aqui, por exemplo, o orelhão ficava nos dispositivos telefônicos, entendeu? Na esquina da tua casa ou na esquina da vizinha, tá ligado? Ô, véi, você lembra como que era ter um orelhão, véi, perto da tua casa? Que maneiro que era? Véi, às vezes você tava na rua brincando num futebol, tá ligado? Tinha nego, ó, ligava o emprego lá, Zé, aí você tinha que bater na cara do fulano, tá ligado? Ô, fulano! Fulano, ó, entrevista de emprego assim aqui, tá ligado? Os meninos que ficavam na rua que eram as atendentes telefônicas do bagulho, tá ligado? É, ó, ué, era silício, porque naquela época, galera, o telefone era mil conto, tá ligado? Um telefone... Mil conto naquela época era coisa pra caralho! Era 10 mil hoje, né, esse cara, assim... É, é por aí, pô! É por aí, tá ligado? O cara pra ter um fixe, então, na casa dele, meu amigo! O cara era uma ostentação demais, tá ligado? É, hoje em dia você ostenta com o iPhone X, né? Antigamente você ostentava, caralho, eu tenho fixe em casa! Eu tenho fixe, não, me liga aí, 3355... 4422, tá ligado? O cara, nossa, eu tenho fixe, tem, tá ligado? Pagava 5 mil na conta por mês, que que foda que é? Mas tinha, e mesmo assim dava pra ligar, tipo assim, não tem esses pacotes limitados que tem hoje, não, tá ligado? Era cada ligação, era um ring que você pagava, tá ligado, né? É, pra caralho! Cara, é R no fim, pesado, tá ligado? Mano, não, e quando o cara tinha um... Como é que fala esse, cacete? E quando o cara tinha um orelhão na porta da casa dele, você... Não, o cara era um... Telefone fixo dele, filho! É, eu vi! O cara era do Serranzeiro, ele ligava, pedia pizza, tá ligado? É, ué, ele não deixava ninguém botar a mão, tinha todo o cuidado do mundo, o negócio, entendeu? É, ué! Você tinha que ver, mano, tinha um vizinho nosso, onde é que nós morávamos na rua Rio Poutinho aqui, contagem? O vizinho tinha dois orelhão, zé, dois orelhão aí, ele morava numa casa de esquina, tá ligado, esse cacete? Aham! Aí, mano, tinha dois orelhão, zé, tá ligado? Um, um e o picado no outro, sabe, aqueles dois orelhão? Ih, irmão! Nós, a bola, se a gente fosse jogar a bola na rua, não podia encostar no orelhão, não, é? Você não tá entendendo? Nossa senhora, eu bati aqui, os homens, mano, e os meninos, veio tudo em mim aqui, velho! Dó, já um passou eu aqui, zé, que dó! Vem? Mas, mas é umas paradas loucas, né, esse cacete? Não! Bom, cartão, cartão, a gente falou, começando do cartão telefônico, aí, gente, esses cartãozinhos, eles tinham várias paisagens, né, esse cacete? Tinha várias paisagens. É, tinha coleção de cartão, na verdade, tipo assim, lançavam um de animais, aí tinha, sei lá, 30 modelos diferentes, cada um com animal. Aí, cê tinha que comprar os 30, tá ligado? É, comprava os 30, porque tinha grana, né, que não tinha, ficava catando os dos outros, quando acabava, ficava esperando alguém terminar de... Roubava, entendeu, do estojozinho também, roubava do estojozinho, ia lá na casa do amigo. Pau, que legal, zé, e já botavam no bolso e ia embora também. Ô, véi, é foda, mano, cabuloso. Mano, o que mais que a gente já colecionou? Ô, véi, palito de picolé. Não te esqueceu, né, Luiz Carci? Lembra dos frutiles? Dos frutiles que dava pra montar de tudo. Dava pra montar de parada? Isso aí, cara. Caramba, véi, que infância boa que a gente tinha, né, véi? Ô, aqueles frutiles, mano, onde é que o ser humano viveu? Como é que o ser humano viveu, né? Hoje, você coleciona skin de algum jogo, né? Hoje em dia, antigamente, o povo colecionava palito de picolé e era feliz, mano, tá ligado? Palito de picolé... Não era bem palido, né? Se a sua molecada vai imaginar que era aquele palitinho de madeira, tudo perdido. O palito tinha uns quadradinhos, mano. Depois você coloca aí, depois você pesquisa palito... Eu vou botar uma foto aqui pra vocês verem, ó. Aqui, ó. Tá aqui a foto, tá ligado? É um palito frutile, é um frutile, né? Aí vinha a verde florescente, rosa florescente. É, tipo... Ô, mano, aí você encaixava um no outro assim, ó. Ele virava um monte de coisa. Você podia montar a torre Eiffel com ele, tá ligado? É, lógico que pra você montar a torre Eiffel com ele, você ia ter que gastar 5 mil reais no frutinho. Mas essa era a intenção, entendeu, amizade? Eu não ia... Eu ia escasse. Essa era a intenção. Mano... Essa era a ideia do negócio. Essa era a ideia. Tinha gente que... Nossa, escasse. Lembrei de outra coisa que eles colecionavam. Gelouco. Você lembra disso? Ó, vinha na Coca-Cola. Que vinha na Coca-Cola. Você trocava 5 tampinhas, a garrafa cheia. É, como é que era? Mais 10 reais. Mais 10 reais. É isso aí mesmo. Era uma ilusão, né, ó. Escarra ser um bagulho, zé. É. Hã? Ó, gente, eu não sei... Hoje em dia, se faz uma propaganda dessa, eu acho que a Coca-Cola é lixada. Tá ligado? Porque antigamente parece que o povo não tinha intelectualidade. Você já parou pra analisar? Pô, velho, tu tem que gastar 5 latas. Você tem que comprar 5 latas de Coca-Cola. Aí depois pra você gastar 5 latas de Coca-Cola, tu tinha que achar uma garrafa também, que as tampinhas... As tampinhas também tinha, né? Não era isso? Era a tampa. É, aí tinha as tampas. Aí você tinha que pedir pro seu pai, implorar seu pai, pra no almoço de domingo ele comprar uma Coca-Cola de 10 conto. Tá ligado? É, entendeu? Aí, mano, depois disso tudo, você ainda tinha que dar mais 10 reais. Tá ligado? Não é errado isso, né? Por que que não vende o produto por 10 reais? Não é? Ou não vende logo o gelouco por 10 reais? Tá ligado? Do que ficar fazendo essa palhaçada. Aí nego fazia, velho. Mas se você parar pra olhar na matemática, hoje só o gelouco já valia seus 10 reais. Concorda comigo? Até mais, né? Até mais? Tem outra promoção da Coca também que eu colecionei. Ah? Aquela das bolinhas com os craques da Copa? Lembro, lembro sim. Lembro sim. Era da Coca-Cola também. Juntava 10 tampinhas, 5 reais, 2 chope. É. A carta assinada do presidente, aí você trocava por uma bolinha. Mais 50 reais, não te esquece não. É, mais 50 reais. Era bem isso mesmo, tá ligado, galera? O negócio era bacana? Era. Mas, velho, qual que era a gasta do gelouco? Ficar na sua mesa de noite, você desligar a luz e ele brilhar no escuro. Era só isso que ele fazia. A função dele era você botar no freezer e depois botar na Coca-Cola, que ele gelava a Coca, mas não derretia. Mas não derretia. Mas eu não me lembro de engolir o bagulho. O bagulho, tá ligado? Pois é, isso que eu tô falando, tá ligado? Eu vou entrar de rali com o colecionável. Eu vou tomar benga? Vou. Mas, foda-se. É pro vídeo, tá ligado? Vamos lá, né? Esse que eu sei. Vamos ver o que vai dar. Um tração zonado. Fazendo nada aqui, né? Não, fazendo nada aqui. Fazendo nada mesmo. Mano, o que mais que tinha? G louco. Nossa. Mano, figurinha, figurinha também, de tudo quanto é lado. Era figurinha do Taz. É, é. Não foi figurinha do Taz, não. Figurinha de futebol. Era figurinha de Dragon Ball. Figurinha de Yu-Gi-Oh! Figurinha de Digimon. Figurinha de Pokémon. Figurinha de tudo quanto é lado, Zé. Nossa Senhora. Era... Na minha casa tinha cinco álbum. Olha, cinco cacete. Era cinco álbum de cinco coisas diferentes, tá ligado? Não tem base. Você chegou a colecionar alguma coisinha? Colecionei muito. Cartão, figurinha. G louco, bolinha. Bolinha, mano. Bolinha de gude. Você roubava o bolinha de gude do... Muita coisa. Não, agora eu vou falar uma coisa mais nova. Mas que eu também cheguei a colecionar. Você lembra dos Tazos? Eu cheguei a falar... Arraso também, tio. Nossa, mano. Os Tazos arrumavam um pobre meio, hein, doido. Você lembra? No Recreio, velho. Como é que aquilo... Tinha aqueles Tazos do Lonely Tunis. Aham. E tinha um outro, que era tipo a versão... Genérica. Ah, não. Ah, que era uma época. Não, que você juntava um no outro, assim, dava pra atirar. Aham, sei. Lembro. Porque a gente vinha tipo um cabuquinho, assim, que você botava o outro e me mirava. Ia longe, ó. É, esse mesmo. Isso dava uma briga na escola, Zé. Porque eu batia bafão. Você lembra do bafão? Você lembra? Porque eu batia bafão. Aí, o que que rola, galera? O cara vinha com a figurinha e tal, vinha com o Tazos e falava assim, bora, Zé, bora. Bora. Ele casava dois, eu casava dois, eu casava três, três. Aí, tipo assim, tinha uns pontos nos Tazos, você lembra? Um ponto. Aham. Setenta pontos. Aí, tipo assim, os pontos, o Tazo com mais pontos era o mais valioso, entendeu? Ele tinha que casar um com o mesmo ponto, então não era escassez, senão era charlatanice do bagulho, tá ligado? Senão era charlatanice. Aí, véi, você batia o bafão, você batia o bafão e o que virasse aí, tipo assim, era o meu e um dele, o meu e um dele, não era? Lembra, né, escassez? Aí, era o meu e um deles. Aí, o que virasse ficava pra você, tá ligado? Só que, mano, o nego fazia charlatanice lambir a porra da mão, Zé. Você lembra disso? Eu fazia isso aí também. Você fazia. Lambir a porra da mão no escondidinho, Zé. No escondidinho, que eu penso que não, o cara lambia e virava a carta, Zé. Aí, você descobria que ele ia dar porrada, tá ligado? É só o novo, para a cara dele. Boa época boa, né, Zé? Hoje em dia, hoje em dia, você conversa com o menininho aí, cabuloso, aí, dá nele um soco, aí vem ele, o pai dele, cheio dos revólveres, tá ligado? Dá não ser tiro. Antigamente, mano, a briga era sadia, gente. Era sadia, era bicuda pra lá, soco, chute. Mano, eu tava conversando de novo, agora não era esse casinho. É, assim, é. É, ué. É igual, é igual o fi criado com foto, né, hoje em dia. Hoje em dia, o menino, você bate no menino, o menino faz, vai chamar um conceito de tela pro seu, velho, era espancado todo dia, Zé. E eu nunca, e eu nunca tive trauma disso, velho. O ser do tutelar era um chinelinho de couro que minha mãe tinha. Ia, caralho. Aquei controlado pro GPS, tá ligado? É, eu tô ligado, velho. Você acha que você, no PUBG de x8, tu é bom atirando nessa? Minha mãe jogando chinelo. De chinelo? Ela vai longe, Zé. Ela vai longe. É, parecia que tava de wallhack. De wallhack mesmo, todos que tem, todos. Todos os hacks que tinha. E você, galera, tem alguma experiência boa em tudo que a gente falou aqui? Não esquece de deixar nos comentários. O canal da SKC vai tá aqui, se você quiser conhecer um outro jogo que dá pra você colecionar muita coisa. É ou não é, SKC? Vai lá, LFS Pro, o primeiro link na descrição aqui, beleza? Se não é o primeiro, é o segundo. Mas vai tá coladinho um dos dois aí. Aí você vai ver aí, beleza? Manos, fiquem com Deus. Deixa o like. E, mano, comenta aí embaixo o que a gente pode fazer de novo aqui, de diferente também. Falar sobre outras coisas, né, SKC? Que nós é meio perturbado. É, deixa nos comentários aí, ó. Vamos lá. Ó, olha que doideira. Eu acabei de fazer uma corrida que só tinha prós, KC. Só pró, 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 prós que você vê. A gangue toda tava no filme. É no filme, não, no vídeo. Tamo junto, rapaziada. Fiquem com Deus e até a próxima. Falou!